O passeio para o descanso na praia pode se tornar uma dor de cabeça, caso alguns cuidados não sejam tomados. Um dos principais é ficar de olho nas crianças. E isso a dona Rosa faz sempre com os netos Natália e Kevin. Ficar sempre de olho nela na beira da maré, entendeu? Porque é muito perigoso, as mães tem que ter cuidado com seus filhos, porque eu vejo tanto acidente na praia. O corpo de bombeiros começou hoje e vai até o dia 6 de janeiro. A operação Réveillon Boas Festas. Os militares que estão na base de guarda-vida prestam atendimentos de primeiro socorro de uma forma geral. Tanto a gente tem muita ocorrência de acidentes com escoriações, fraturas, diversos tipos de traumas. E as crianças localizadas, que são aquelas que os pais perdem e o corpo de bombeiros resgata e dá essa assistência também. Em todo o estado, 250 bombeiros atuam em 17 localidades, prestando serviço de guarda-vidas e prevenção de acidentes nas estradas. Então, jamais deixar a criança sozinha. Estando dentro d'água, manter a criança a uma distância de segurança, que é a distância de um braço, onde ela pode resgatá-la rapidamente. Não confiar em equipamentos que dão uma falsa sensação de segurança. São as boias, as bolas, colchões infláveis, que por sinal não são recomendados pelos guarda-vidas. E que a gente possa utilizar o equipamento adequado, que é o colete salva-vidas. É uma segurança. Até mesmo para os meus filhos, que eu trago eles, estou aqui com eles. É uma segurança boa, não só para eles, como para qualquer uma pessoa.